Pois é, meus amigos, 2021 está chegando com força total, né? As discussões para 2022 já estão chegando também. E Ciro Gomes tem se lançado, de fato, como um nome para a corrida presidencial. Marina Silva já reconhece a liderança de Ciro Gomes e se torna aliada de Ciro. Agora nós vamos vendo que a blogosfera petista, esses blogs, esses canais de YouTube feitos por picaretas que são disseminadores de fake news, tanto quanto os bolsonaristas, agora atacam o Ciro de todas as formas. E a acusação da hora é que Ciro não quer fazer, quer derrotar, quer tirar o PT do segundo turno. Engraçado, quando eles querem tirar o Ciro do segundo turno, pode. Quando é eles, pode. Quando é os outros, não pode. Pois Ciro está certo. Porque entregar o segundo turno, entre Bolsonaro e o poste, é vitória novamente para o Bolsonaro. E é derrota para o Brasil e para a democracia. Então, o Ciro está corretíssimo, mais uma vez. E o prognóstico dele, é um prognóstico que qualquer um pode fazer, é só parar para pensar. O antipetismo ainda é muito forte. Há um antipetismo e um antibolsonarismo, mas o antibolsonarismo ainda não é tão forte quanto o antipetismo. E qual provavelmente há também um sentimento de quem é antipetista e quem é antibolsonarista. Há um outro segmento surgindo. E este segmento é representado por Ciro Gomes. Agora, a pergunta que não quer calar. O PT, a cúpula nacional do PT, sempre se interessou em formar uma frente de coalizão, de combate ao bolsonarismo com Ciro Gomes? A resposta é não. Entregou o Brasil nas mãos desse genocida. Em 2018, quando, lá atrás, avacalharam com Ciro. E mesmo assim, Ciro chegou em terceiro lugar sem condições partidárias, mas conseguiu chegar em terceiro lugar. E fez uma votação histórica para as suas condições. Reconstruiu um partido. E agora, estes que estiveram no poder por 13 anos, 14, 15, agora querem que a gente se una a eles. Por quê? Se eles são os primeiros a nos separar, a nos atacar, a nos colocar para o outro lado. Aqueles mesmos que, no primeiro turno, nos chamam de direita e quando vão perder no segundo, nós somos companheiros. O Brasil chegou a um limite para tudo e o Brasil não suporta mais nem o bolsonarismo nem o lulopetismo. A terceira via está cada vez mais se cristalizando. E o eleitor médio está inclinado hoje para uma terceira via do que estas duas soluções, que são mais do mesmo. Esta é que é a grande verdade. E é por isso que eu acredito muito na vitória de Ciro Gomes, porque Ciro Gomes está se mostrando a candidatura viável. É quem tem a razão, quem pode botar a bola no meio do campo e recomeçar o jogo democrático. Porque Lula já passou o seu tempo. Bolsonaro é o incapaz e genocida. Não há outras lideranças que sejam capazes de, vamos dizer assim, de responder à demanda de um debate oxigenado para 2022. Pelo menos é o que nós vemos neste momento. Agora, eu quero dizer mais uma coisa para aqueles que não aceitam críticas ao Lula nem ao PT. Eu digo uma coisa, ninguém anula aquilo que houve de bom no seu período. Agora, nós só queremos mostrar que o tempo mudou, que as coisas evoluíram, seja por mal ou por bem. E que as coisas precisam dinamizar. Quem ainda está cristalizando para um Lula lá de trás, não está entendendo o contexto do Brasil atual. O Brasil atual mudou, não é mais o mesmo. E temos muita coisa pela frente. Pena que tem gente que faz com as avestruzes. Bota a cara no buraco para não enxergar a realidade em sua volta. Não é isto.